Galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Pereira Trader. Pessoal, segundo, segundo, bora lá, vamos ver como vai ser essa manhã aqui, né? Essa manhã não, na verdade pra mim vai ser essa primeira operação. Mas enfim, espero que vocês tenham aí uma semana maravilhosa aí que está se iniciando hoje e que tenha aí excelentes trades e que o sucesso seja alcançado por todos. Top! Pessoal, falta um minutinho e meio aqui, um minuto e trinta segundos pra abrir. A princípio tá querendo abrir embaixo aqui. Coloquei minhas linhas aqui já, pessoal. Pra quem quiser os parâmetros aí, na descrição do vídeo tem o link da estratégia, tá? Eu só alterei o gain pra 250 e 300 pontos, tá? 250 e 300 pontos. E o loss diminui pra 250 pontos, tá? O restante é tudo igual lá. Isso aí já foi falado antes. Enfim, a estratégia tá lá de graça pra quem quiser operar, beleza? Vamos aguardar a abertura aí e sempre ficar atentos aí, como eu já falei pra vocês, com suportes, resistências. Se tiver muito em cima do suporte, muito em cima da resistência, ficar atento aí, qualquer coisa nem entrar na operação, tá? Ó, tá vindo bem em cima aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Isso aqui é uma LTA, tá? Só que a probabilidade aumenta de o preço bater e subir. Então vamos ficar bem atentos. Falta 30 segundos. Vamos ver quantos pontinhos tá dando daqui. Duro que aqui não dá pra medir, né? Vamos ver por aqui. Vamos ver por aqui. 200 pontinhos. Tá dando pra entrar a mercado aí, viu? Vamos aguardar um pouquinho. Falta 50 segundos. Aumentou aqui. Vamos aguardar, vamos aguardar. Às vezes ele tá chegando aí próximo do tempo e volta o tempo e contato de novo. Tá lá, você tá naquela expectativa. 10 segundos. 5 segundos. Volta. 1 minuto. Faz parte, né? Faz parte. Essas linhas roxas aqui, pessoal, são 600 pontos abaixo do último candle, tá? E aqui é 600 pontos acima do último candle. Se abrir dentro, venda-mercado. Se abrir dentro aqui, eu compro o mercado. Beleza? Abaixa a venda, assim eu compro. Só que sempre atento com suportes e resistências. Como aqui tá bem próximo de um suporte, eu tô com um pouco de receio. Ó, fechou o tempo lá já. Fechou lá. Pode ser que ele bata e suba, tá, pessoal? Mas, mas, eu vou colocar uma venda um pouquinho acima. Um pouquinho acima. Justamente por causa do suporte, tá, pessoal? Por causa do suporte, tá? Ó, tá em 60. Coloquei um pouquinho acima lá. Vamos ver se vai pegar. Se vai pegar, não pegou. Eu entrei, forcei um pouquinho a barra ali, tá? Não pegou, começou a descer. Eu baixei e entrei vendido. Vamos ver aí se vai pro nosso objetivo. Vamos tirar essa linha de suporte aqui agora pra ela não atrapalhar a gente. Vamos tirar a linha roxinha aqui pra ela não atrapalhar a gente. Vamos tirar essa linha roxinha aqui também, que já não serve mais pra nada, tá? Nossa ordem está ali. Objetivo alcançado, né? Vamos ver agora se a gente consegue alcançar o objetivo. A princípio aí tá indo lindo de bonito. Então, pessoal, pra quem não sabe e quem não acompanhou o último vídeo de ontem, hoje eu só vou fazer essa operação, tá? Porque eu vou fazer uma operação no hospital hoje. Vou fazer uma pequena cirurgia. Então, eu só vou poder fazer essa pequena... Essa primeira operação aqui e depois... Opa, pegou o primeiro objetivo lá já. Pegou o primeiro objetivo. Vamos ver se vai pro segundo objetivo. Força, força, força. Stop já moveu pro stop gain ali. Vamos ver o segundo objetivo. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Bora, 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 bora. Bora. Força. Olha, tá com força, hein? Tá com força. Bateu em cima e não vendeu. Não comprou. Bateu em cima e não comprou. Bateu em cima e não comprou. Vou colocar aqui nos dois minutinhos. Vamos ver como que tá. Olha só. Bateu exatamente em cima e não pegou. Mas vamos ver se vai pegar agora. Vamos ver? Falta pouquinho. Agora sim. Garopa do dia no bolso, papai. Chupa haters. Vocês acham que a vida é fácil? Não é fácil. Tem aí os momentos que a gente se lasca, que a gente tem loss, mas faz parte, pessoal. Entenda, pelo amor de Deus. Loss, todo mundo vai tomar. E a nossa estratégia é essa. É entrada do mercado. É movimentos rápidos. Pronto. 220 reais no bolso. Já compensou aquele loss lá e ainda ganhou um pouquinho a mais, tá? Então, pessoal, para de criticar o que vocês não sabem, tá? Vamos devagarzinho. Vamos com calma. Vamos com cautela que as coisas vão dar certo pra todo mundo. Tá legal? Eu tô aqui pra ajudar quem tá acompanhando o canal e tô aqui pra aprender. Por isso que eu tô com pouco contrato, tá? Eu poderia chegar aqui e meter 100 contratos, mas pra quê? Eu vou me lascar, não. Primeiro a gente vai entrar com cautela, tá? Cautela. Toda a tranquilidade do mundo e fazer o nosso bem. Olha que objetivo lindo que deu aqui. Deu quanto tempo? Ó, agora tá dando aí... Deixa eu colocar no gráfico de um minuto. Ó, agora tá no quarto minuto de pregão. Esse aqui já começa na metade. Então, deve estar no terceiro minuto. Então, deu ganho aí em dois minutinhos e meio. Mais ou menos dois minutinhos, tá? É ruim isso. Não é ruim, né? Então, pra quem acompanha, sabe. Pra quem tá operando a estratégia, sabe que a estratégia é boa. Pra quem acompanha aqui a gente no canal, sabe que a gente tá entrando na consistência aí, já faz um tempinho. E a partir de agora vai ser aquela linha que a gente gosta muito. Só o gráfico quando tá em tendência de alta, sabe? LTA, linha de tendência de alta. A ideia agora é só pra cima. Pra cima e avante. Bora pra cima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Deixa eu voltar aqui. Se inscreve no canal. Dá aquela força. Tamo junto aí. Hoje, que nem eu falei, vou fazer a cirurgia, mas amanhã eu tô de volta. Quem sabe, na hora que se eu voltar na cirurgia, tiver tudo tranquilo, eu tô, mano, faço outro vídeo, posto a tarde aqui pra mostrar como que foi o dia das operações que eu não entrei, como foi o mercado no dia. E pra falar como que foi a cirurgia também, porque eu sei que tem bastante gente aí que acompanha e gosta da gente, assim como eu vejo nos comentários. Tá sempre junto aí. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Espero que tenha uma semana abençoada e maravilhosa. Fiquem com Deus. Beijo. Se inscreve no canal. Não esquece. Valeu. Fui.